Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série Minecraft Hardcore, pessoal. Olha só que lugar bonito, pessoal. Um mar maravilhoso, hein? Pessoal, é o seguinte, hein? Acho que eu falei pessoal umas três vezes, mas vamos lá. Ó, eu vi hoje alguns peixinhos aqui, né? Alguns peixinhos perto de casa. Lembrando que a nossa casa é aqui, né? Pera aí que eu tô meio enrolado aí. Boa. Eu preciso achar um atalho mais fácil pra essas câmeras, né? Porque eu gosto sempre de ficar mudando de câmera, inclusive de usar o modo cinematográfico aqui, ó. É bem legal, né? Olha só, olha só. Caraca, que da hora, hein, gente? Olha, que suave. Que movimento suave, não é mesmo? Ah, maravilha. Então é isso aí, né? Eu quero pegar aqueles peixinhos lá. Só que antes, acho que eu vou fazer o meu totem, que eu falei pra vocês no último vídeo, né? Eu acho interessante fazer o totem pra gente saber da onde a gente tá vindo. Eu vou fazer de... geralmente eu faço de pedra ou de madeira, Mas como a gente tá com recursos um tanto quanto escassos, Eu vou fazer de terra mesmo, né? E vou fazer de uma forma bem segura, mano. Bem segura. Ih, rapaz, aqui já não tá tão seguro assim, hein? Ah, tá sim, tá sim. Deixa eu ver. Tá. Fazer sempre em dois, ó. Porque por um eu posso... eu vou subindo e o outro eu vou descendo. Tá ligado? E eu vou colocar umas tochinhas aqui. Dá pra não cair, hein, rapazinho? Boa. Eu vou subir mais um pouco. Porque eu preciso ver essa parada de longe, hein, gente? Ih, rapaz, fiz errado aqui, hein? Calma. Muita hora nessa calma, gente. Não vamos morrer por bobagem. Ah, eu acho que aqui tá bom, hein, velho? É só marcar as coordenadas certinho. Aí, ó. Uou. Uou. Opa, ficou errado, né? Beleza, mano. Vamos descer. E o medo, galera? E o coração tá lá na boca, rapaz. Cê é louco. Muito bem. Ficou feio, mas vai ficar bem útil pra gente, né? A gente não precisa ter tanto medo agora de se perder. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. A nossa casinha aqui, acho que não tem mais nada pra queimar, né? Talvez um pouquinho... Se eu achasse um pouquinho de carvão. Mas se a gente cavucar, a gente vai achar carvão numa boa. Não precisa a gente ficar tão insano atrás disso, né? Tem uns peixinhos aqui, ó. Que eu quero pegar. Só tem que tomar cuidado com o povo do mar, mano. Agora, pra nadar, ficou bom pra caramba, né? Vem cá, peixinho. Cê é mais rápido que eu, né, safado? Beleza. Um eu peguei. Ó o outro, ó o outro. Vem cá, bacalhauzinho. É bacalhau? Nem sei. Eu quero que é bacalhau mesmo. Tá, tem outro peixinho aqui, ó. Opa! Gente ali, ó. Toma cuidado. Toma cuidado com esses vacilos, rapaz. Tem outra espada, né? Deixa eu colocar aqui na mão. Não tem arpão não, né, rapaz? Tem não. Eu tô utilizando essa barra de ataque, pessoal. Porque eu acho que no hardcore vai ficar mais fácil. Mas geralmente eu não uso. Essa espadinha que vocês podem ver aí no ataque, né? É porque depois das atualizações eles implementaram esse delay, né? Esse delay nos ataques. Bom, tem alguns peixinhos ali, ó. Que eu acho que eu vou pegar, mano. Carne aqui nunca vai ser demais. Pra eu que tenho mania de ficar correndo, né? E nós já somos level 7, mano. Eu acho que se a gente conseguir os itens pra encantar as coisas, eu acho que vai ser a... O principal pra gente fazer, né? Encantar todo o armamento, a armadura. Eu acho que, de preferência, É... Tentar pegar o encantamento da botinha De... Pra não tomar dano de queda, né? Essa é uma das coisas que mais mata No mine. Queda de altura. Tomemos comigo, né? Maior vacio. Muito bem. Vamos entrar aqui e dar uma cavucada. Vamos ver se a gente acha algum lugar interessante. Eu queimar os peixinhos primeiro. Não deu muito, né? Mas tá bom. De carne, ó. A gente tá até aqui relativamente tranquilo. Fazer um bauzinho. Pra gente colocar nossas bagunças, né? Agora... Agora começa a bagunça, né, gente? Opa. Já achei que tinha dois. Beleza. As coisas que eu não vou usar por agora, né? Pena, eu vou usar futuramente pra fazer flash. Mas por enquanto dá pra ficar aí guardadinho. Um pouco de madeira. Né? Vou andar só com um pouquinho. Um pouquinho de terra vai ser bem útil. E eu acho que eu vou dormir. Eu não quero correr riscos. Muito bem, vamos lá. Vamos afundar aqui pra ver o que acontece. Aqui... Aqui não vai ser a minha base, né, pessoal? Aqui é só o primeiro ponto de sobrevivência que a gente tem que ter. Né? Vou sempre... Vou tentar sempre tá utilizando tochinha. Eu, nos meus mundos de sobrevivência comum, eu gasto tochinha demais. Eu sei que o ideal é economizar, mas aqui... Caramba, mano. Isso aqui é peligroso, hein? Não quero ser soterrado por areia, não, mano. Tá bem louco. Uh, rapaz. Que maravilha, hein? A gente tá dando sorte, galera. Muita suerte. Olha só, o primeiro minério. Na verdade, o primeiro minério foi o carvão, né? Mas vocês entenderam. Muito bem, vamos descendo. Eu sempre gosto de afundar em dois, né? Não sei porquê, mano. Desde o começo do jogo, eu sempre fiz isso. O ideal seria a gente já procurar bastante ferro, né? Porque uma armadura, pelo menos um peitoral e uma calça de ferro já ajuda bastante a proteção, né? Caramba, mano. Já temos oito minutos de vídeo. Isso é louco. E eu só cavucando aqui. Vamos passar muito rápido, velho. Vamos botar aqui pra cozinhar rapidinho. Vamos ter quatro. Quatro daria pra fazer... Uma botinha. Papel não dá, né? Papel é cinco. Beleza. Vamos afundando, então. Daqui a pouco a gente acha, velho. Pelo menos cavando assim, como é algo lento, né, galera? Olha só. A gente não fica com tanta fome. O pior fator aqui é fome, velho. Porque recurso você vai achar com o tempo, se você tiver paciência, né? Mas a fome é complicada. Você tem que estar sempre um passo à frente, senão você vai acabar sem. A gente tava em qual camada aqui? 51 ainda? É que a gente tá num lugar bem alto, né? Se a gente tivesse achado uma caverna, seria mais fácil da gente cavar. Obviamente, né? Agora, eu não sei. Será que seria melhor eu já usar esse ferro pra fazer uma armadura ou faço uma picareta de ferro, velho? Porque se eu achar diamante ou algo assim, eu vou precisar, né? E eu quero fazer logo uma picareta de diamante porque eu quero obsidian. Opa! Ih, rapaz. Quebrou minha picareta, hein? Eu escutei os vacilos ali, hein? O que anda embaixo d'água. Zumbi aquático, né? Eu escutei ele meio que se afogando ali. Tá. Temos quatro. Acho que vai dar, hein, mano? O que tá acabando meu carvão, né, gente? Tinha que achar carvão. Vou fazer outra picareta aqui. Vou fazer duas já. Hoje, acho que o vídeo vai ser um pouquinho mais curto, pessoal. Pra gente poder... Ó, esqueleto. É só zumbi que bate na porta, né? Esqueleto não vem, não. Eu acho. E espero, né? Tá, já temos três picareta aqui, mano. Só que a gente tem que tomar cuidado. O vídeo vai ser mais curto. A gente vai focar mais no ferro, né? Se eu conseguir fazer já o primeiro peitoral. Acho que seria interessante. Lógico que a gente podia fazer outra coisa. A gente podia sair e explorar. Mas se vocês tivessem no meu lugar, vocês iam fazer a mesma coisa, né? Eu tenho certeza que vocês iam querer se equipar. Conseguir arma ou conseguir armadura pra poder sair andando, né? Oh, maravilha! É isso mesmo que o pai precisa. Caravãozinho, além de dar carvão, ainda dá muito XP pra gente, hein? Olha! Tem bastante, rapaz. E com ferrinho no lado ainda, mas que maravilha! Os deuses do Minecraft estão ao nosso lado, hein? Só isso que eu digo. E eu tô até meio vermelho de calor, hein, galera? Parecendo um pimentão. Não sei se pra vocês tá, mas eu tô vendo ali e parece que tá meio esquisito. Meio bizarro, hein? Opa! Aranha, hein? Vai fora! Vai fora, sua aranha vacila! Eu não te fiz nada. Beleza. Vamos subir. E eu acho que eu vou fazer escadinha aqui, mano, pra gente descer mais rápido. O problema é aquele começo lá. Talvez eu tenha que afundar um pouquinho. Vou fazer uma proteção, porque aqui tá... Aranha aqui. Acho que é pra tá pra fora, né? Tem zumbi. Tá, porra. Tá cheio de bicho, mano. Pior que eu não consigo dormir porque tem monstro perto. Ih, lasqueira. Pô, tinha só quatro, velho. Olha só. Se eu fizer o peitoral, vai me sobrar seis. Aí, aí, aí. É isso que eu vou fazer, hein? É a melhor coisa que eu fiz, velho. Quem com ferro, fere. Tá, a gente vai ter oito. Eu vou fazer uma picareta agora. Já vou deixar ela guardadinha. Aliás, guardadinha nada. Vou andar com ela. É isso aí. Deixa eu deixar ela aqui no canto. Guardar um pouco de preda, porque a gente não precisa ficar andando com tanto. Enderman? Enderman não, né, tio? Sai daqui. Eu quero você, mas lá pra frente. Agora não. Vê se me erra. E tá, porra, mano. É engraçado, né? Tipo, você jogando mining no normal, no sobrevivência, você nem liga pros mobs. Eu, pelo menos, né? Aqui, como eu sei que se morrer acabou, já deixa extremamente tenso, né? Não é nem medo. É tenso. Beleza. Mas a gente foi bem. Consegui uma picareta. Um peitoral. Podia até fazer a calça, né? Mas a calça vai gastar exatamente sete. Melhor não. E botinha em capacete, acho que não vale a pena fazer, não, mano. Ele vai dar, o quê? Um coração e meio. Um ou dois, talvez. Fazer a calça. Ah, tá de dia. Vai ter aranha, velho. Porque seria bom eu fazer a linha pra pegar, pra fazer arco, né? Cadê? Estão em cima ou estão dentro? Ah, tá aqui, ó. Não vem me queimar, não, rapaz. É, eu acho que... O que eu vou fazer, pessoal, quando eu puder encantar, é proteção contra fogo, hein? Olha! Sai fora! Mano, que aranha ousada, rapaz. Ih, esqueleto, velho. Esqueleto é chato, hein? Puta vida. Vambora, vambora. Não dá pra ser cagão. Nossa Senhora, mano. Tá assim. Nossa Senhora, quatro... Você é louco, tio, tio. Ui, cadê minha casinha? Cadê minha casinha, mano? Nossa, velho. Rapaz, velho. Eu tomei uma flechada na bunda ali, mano. Quase morri. Olha lá, ó. Você é louco. Deixa eu comer, velho. Vou comer meu peixinho aqui, ó. Nossa, mano. Não vou... Eu não vou entrar em conflito mais não, hein? Pelo menos por agora. Tomamos um susto, gente. Que isso? Olha a flechada na nuca ali, ó. Olha lá. Maior flechadona na nuca, velho. E a gente tá... Olha isso. Ai, caramba. Tomei flechada, velho. Olha lá a fome, ó. Como é que fica? A fome, como é que fica? Cara, os bichos ficam muito fortes, mano. Mas muito fortes. Pior que eu queria a linha, velho. Só consegui uma. Ih, tem outro ali, ó. O problema é que ali tinha dois, né, gente? Vem. Olha só, mano. Na cara. Eu vou comer primeiro, velho. Morre, safado. Boa. Droga, não deixou o arquinho. Opa, eu quero matar esse aqui, hein? Pô, aqui tá cheio de peixe, velho. Eu tô sendo... Eu tô sendo meio vida louca aqui nos primeiros episódios, né, galera? Eu tô abusando, eu acho, mas... Também eu... Eu quero um pouquinho de ação, né? Senão o vídeo vai ficar muito chato. Beleza. Peixinho. Vem em mim. Hã? Ah. Tá. Pensei que tinha alguém me atacando, mano. Pô, o que que ele deu, velho? Corante? Depois eu vejo. Opa, cuidado. Peixe começa a boiar, velho. Isso, vem pra borda. Cuidado, pra não tomar um tapa desse vacilo, hein? Boa. Ah, o outro peixe ali já tá muito longe, galera. Vamos voltar pra casa? Botar essa peixarada pra cozinhar. E hoje... Hoje foi que foi, hein? Quase de IPT ali, velho. É louco. Que susto, maluco. Fiquei com três corações e meio ou quatro, né? Não vi direito. Só... Só dei no pé pra casa. Vamos pegar tudo que tiver aqui de madeirinha. Pra gente fazer carvão, né? Só que a gente não achou tanto, assim. Boa. Eu vi uns peixinhos aqui. Só que se a gente chegar, assim... Pianinho... Eles ficam... Fica nada, né? Vai tudo morrer também. Volta aqui! Boa! Dez peixinhos. Maravilha, hein, pessoal? Vamos botar pra queimar aqui, ó. Opa, isso aqui é o cru. Não quero comer o cru, não. Ele deve deixar mais... Deve gastar menos... Aumentar menos coração, né? Mais alguma coisa? É, a gente não pode ficar muito... O que que é? A gente pegou farinha de osso do quê? Não entendi. Eu queria mais linha pra fazer um arco, né? Porque o arco, ele vai permitir a gente... De tirar dano, né? Começar a dar um dano nos mobs mais de longe. Vai ajudar bastante, né? Beleza, só vamos descer aqui um pouquinho, pessoal. Aí eu já vou encerrar o vídeo por ali mesmo. Aliás, vou nada. Vou encerrar o vídeo por aqui. Só deixa eu pegar... Esse peixinho. Não tem mais nada pra gente queimar, né? Então, pessoal, segundo episódio do nosso Minecraft Hardcore. Espero que vocês estejam gostando. Tá muito bacana, hein, galera? Tá muito bacana. Vocês viram que... Não é tão fácil, né, rapaz? Eu fui ali querer aloprar com os esqueletinhos, mano. Tomei flechada na bunda ali e quase morri, rapaz. Quatro coraçãozinhos ali. Tive que correr pra casa. Então, assim, gente. Quem curtiu, não esquece de apoiar, colar likezinho. Qualquer dica ou sugestão, é só deixar nos comentários. Maravilha, pessoal? Um abraço. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, gente.